E nove meses se passaram desde o anúncio oficial do primeiro caso de Covid-19 em Cabo Verde, esta pandemia que tem devastado todos os setores da vida do país e do mundo. Por cá, já são mais de 11.700 casos acumulados e 112 óbitos, mas vale a pena ressaltar o número de pessoas que se recuperaram da doença, quase 11.500. Isto quer dizer que, graças a Deus, os estragos por cá não foram tantos, se compararmos com outros países na Europa, na América ou mesmo na África. E comigo tenho hoje o Diretor Nacional da Saúde, Dr. Jorge Barreto. Muito obrigada pela sua disponibilidade em estar connosco neste Jornal de Domingo. Dr. Jorge, é o último domingo deste ano atípico em que foi tudo dominado pela Covid-19, que perspaçou todos os setores da vida, pelo que vale a pena fazermos uma retrospectiva sobre o setor da saúde, mais concretamente sobre a evolução da Covid-19 nas nossas ilhas. Que análise faz da situação pandémica de Cabo Verde neste momento? Bom, antes de mais boa noite, agradecer a oportunidade para estar cá e falar um pouco sobre o assunto, dar boa noite também aos telespectadores lá em casa. E, bom, a análise que nós podemos fazer da pandemia da Covid-19, que, como disse bem, dominou o ano de 2020, em Cabo Verde tivemos uma evolução bastante satisfatória, apesar dos constrangimentos que foram acontecendo durante a evolução da pandemia cá no país, e também, lamentavelmente, os óbitos que foram acontecendo, que nós não gostaríamos que tivessem acontecido, mas... Os óbitos são sempre a lamentar. Exatamente, os óbitos são a lamentar. Mas, no cômputo geral, a evolução foi bastante satisfatória, tivemos alguns constrangimentos no percurso, mas que soubemos dar a volta por cima, o que nos permitiu também ter uma evolução como nós estamos a verificar neste momento. Agora, é preciso destacar que a população cabo-verdiana tem aderido bem às medidas anunciadas e pedidas pelas autoridades, sobretudo sanitárias, como sendo o uso de máscaras, em quase tudo quanto é lugar encontramos pessoas a usarem máscaras, presume-se que estejam a fazer a higienização das mãos, já que os casos, nas últimas semanas, têm registrado um declínio considerável. Qual é a análise que faz a esta tendência decrescente de Covid-19 em Cabo Verde a decorrer dos nove meses do surgimento oficial do primeiro caso? Bom, como disse, existem vários fatores que podem explicar esta tendência decrescente, que nós temos estado a verificar, que é um dado muito positivo, mas nós não conseguimos encontrar os motivos para explicar concretamente esta diminuição. Bom, um dos motivos poderá ser a infecção de várias pessoas. Como sabe, nós identificamos uma parte das pessoas que estão infetadas, há uma grande parte de outras pessoas que estão infetadas que, infelizmente, nós não conseguimos detectar no momento, mas são pessoas, sobretudo, que não têm sintomas, portanto, passam desapercebidas e podem ser veículo de propagação da infecção e provavelmente vão passando a infecção e outras pessoas vão tendo essa infecção de forma sintomática e, assim, nós vamos tendo pessoas que deixam de estar sustentíveis e isso poderá ser também... Isto quer dizer que o vírus pode causar a imunidade também? Quem já se infectou uma vez não poderá infectar-se? O vírus causa a imunidade. Nós ainda não sabemos se essa imunidade é uma imunidade temporária, ou seja, se vai durar três meses, ou seis meses, ou quanto tempo, ou se é uma imunidade que vai durar muito mais tempo. Portanto, ainda não temos essa informação concreta para estarmos um pouco mais tranquilos. O facto também de em Cabo Verde a maioria dos infectados serem assintomáticos, também se calhar ajuda? Também porque são casos leves, são casos que têm habitualmente uma evolução muito mais satisfatória, mais benigna, portanto, não requer recursos especiais para a sua abordagem, portanto, é muito melhor. Agora, um outro fator que pode também justificar essa diminuição é o facto das pessoas estarem, pelo menos na nossa percepção, as pessoas estarem a cumprir melhor as medidas de prevenção. O uso das máscaras, como disse bem, o uso adequado das máscaras, parece que a população agora entende a importância, está mais consciente. Isso é muito bom. E nós nos congratulamos com isso, vendo que a população realmente está interessada também que a situação melhore, porque só assim iremos conseguir voltar a alguma normalidade. Convém lembrar que nós não iremos conseguir voltar tão rapidamente ao normal que nós conhecíamos antes da pandemia. Agora, esta consciencialização da população também poderá ter o seu lado paradoxal, uma vez que, por exemplo, no início havia uma fiscalização muito mais rigorosa, muito mais apertada das autoridades, no sentido de evitar aglomerações, exigir que as leis fossem aplicadas, por exemplo, no uso restrito de praias. Mas agora notamos um certo relaxamento das autoridades no quesito fiscalização. Acontecem festas todos os dias, sobretudo de jovens que estão cá de férias, fecham as ruas, dão festas e não vimos ninguém, nenhuma autoridade policial, por exemplo, a impedir esta festa. O que é que está a acontecer? Por que esse relaxamento na fiscalização? Bom, eu, lamentavelmente, não vou poder explicar isso, porque eu penso que é algo que tem a ver com as autoridades que estão responsáveis pela ordem. Mas não fazem parte do mesmo gabinete? Fazem. Nós, as informações que nós temos, é que as autoridades têm feito o seu papel. Agora, claro está que nós não conseguimos ter uma fiscalização permanente. Por isso é que nós fazemos, temos estado a fazer o apelo às pessoas para que cumpram as medidas, para que percebam a importância do cumprimento destas medidas. Nós, as informações que nós temos, é que as autoridades têm trabalhado e muito. Têm, inclusive, passado peças na televisão a mostrar as equipas multissectoriais a fazer intervenções nas lojas e em outros estabelecimentos. Exatamente, a intervenção não tem sido abrangente. Por exemplo, eu falo de funerais que, no início, toda a gente estava consciente, ninguém ia ao funeral de ninguém, dava os pésamos via telefone, via Facebook. Hoje em dia, vimos funerais com uma multidão e a maioria, por vezes, não usa máscara. Pois, aí é que está. Não há ninguém a reprimir esta montagem. Exato, é como eu disse, eu entendo que as autoridades têm os seus recursos e os recursos que têm, nos permite fazer uma intervenção até certo ponto. Por isso é que é importante as pessoas terem a consciência do seu papel. O papel da população na luta contra esta pandemia é fundamental, porque não haverá recursos suficientes para fazer face, para estarmos a fazer fiscalização, porque são adultos, são pessoas adultas e que devem entender qual é a importância do seu papel no combate desta epidemia, desta pandemia. Portanto, nós fazemos mais uma vez esse apelo para que as pessoas tentem cumprir, não quer dizer que a situação esteja a melhorar. Não esperar pela intervenção das autoridades. Exato, não esperar pela intervenção das autoridades, porque também fica um bocado feio. É ter a atitude proativa de cumprir e exilar também para que outras pessoas cumpram. Não quer dizer que a situação esteja a melhorar, que vamos começar a baixar a guarda. São essas as consequências das melhorias que se viram no dia a dia. Agora, num sentido mais macro, estamos a começar a retoma da atividade económica, chegou este fim de semana um voo charter da Polónia com mais de 160 turistas, numa altura em que, por exemplo, alguns países da Europa, como o Reino Unido, estão a lidar com a segunda estirpe deste coronavírus. O Ministério não teme a entrada desta estirpe, que está a revelar-se mais perigoso aqui no país? Bom, os riscos sempre existirão. O país, claro, tem as suas medidas, que já estão implementadas. Estas medidas continuam válidas para uma segunda estirpe ou uma outra estirpe deste novo coronavírus, tendo em conta a sua forma de transmissão. Portanto, as medidas de prevenção são válidas e há outras medidas também que acabam por ajudar nessa prevenção. A realização de testes, embora nós saibamos que a estirpe é diferente, mas há também as atividades de vigilância que são realizadas, que estão em todas as ilhas. Esta nova estirpe pode ser identificada através dos mesmos testes que fazemos ao SACOV-2? Pode ser que sim, porque há testes que são mais abrangentes, mas há testes mais específicos. E então nós teremos que estar preparados para identificar... Nós ainda não temos esse... Pronto, como pode perceber, é algo que aparece de novo, não é? É como eu disse, as atividades de vigilância permitem-nos ver o comportamento da pandemia. Se, por exemplo, começarmos a verificar um aumento de casos, teremos que investigar o que é que se está a passar. E nesta altura, o país tem parcerias com instituições no estrangeiro que permitem fazer a identificação no caso de ser uma estirpe diferente. Portanto, há condições de resposta na medida do possível, claro que está porque sendo algo novo, muitas vezes não há condições para dar uma resposta em tempo hábil, mas há condições para termos respostas para saber o que é que se passa. E o processo de vacinação, Sr. Diretor, está tudo a postos para o arranque desta campanha já no início do próximo ano? O processo da vacinação é, como disse, é um processo, tem várias etapas. O país tem conseguido cumprir as etapas que tem que cumprir em tempo recorde, porque nós tivemos a informação dos parceiros de desenvolvimento que a Cá Verde está entre os países, que conseguiu dentro do consórcio para países menos desenvolvidos, digamos assim. Cá Verde foi um dos primeiros países a conseguir reunir todas as condições para submeter o seu pedido de vacina e o pedido já foi submetido no dia 7 de dezembro e foi aprovado. Agora há uma série de outras etapas neste processo que terão que ser cumpridas de forma que Cá Verde possa ter acesso ao primeiro lote de vacinas ou à primeira quantidade de vacinas com a qual irá vacinar os grupos que foram identificados como prioritários para a primeira fase. Quantas pessoas serão vacinadas numa primeira fase? Bom, numa primeira fase prevê-se cerca de um quarto da população que, como sabe, tratando-se de uma vacina nova, não convém vacinar toda a população de uma vez só, porque nós não sabemos ainda bem as reações, é preciso fazer uma primeira fase, embora as vacinas, para serem autorizadas, elas têm que mostrar alguma segurança. Mas quando falam assim, as pessoas ficam com mais medo de tomar as vacinas. É por isso que eu estou a dizer, quando as vacinas recebem uma autorização como estas estão a receber, é porque há evidências de que o benefício é muito maior do que o malefício. Existirão sempre reações adversas com esta vacina e com as outras que nós já estamos habituadas a usar. Agora, já receberam... É preciso confiar na ciência. É preciso confiar na ciência. Como pode ver, há países na Europa que já estão a avançar na vacinação. E a balcão já campanha no União Europeia. Exatamente. Os Estados Unidos também já começaram. Portanto, temos que ver também esta oportunidade de tomar lições nos países que já começaram a fazer essa vacinação. Irá nos permitir ver se há realmente algum problema de segurança ou se há algo muito mais específico e Cabo Verde poderá aproveitar dessa informação para que, quando tiver as suas vacinas, essa vacinação decorra de forma mais segura possível. Mas como é que será? Será uma vacina paga? Será gratuita? Não. A vacina não será paga. A vacina será gratuita e ela não será obrigatória. As pessoas irão ser vacinadas, se quiserem, entendendo que a vacina é para proteger contra uma doença, como nós já tivemos a possibilidade de ver durante este ano todo. É uma doença que tem consequências muito drásticas, muito dramáticas, não só no setor da saúde, mas transversalmente em todos os setores. Portanto, as pessoas têm que perceber a importância desta vacina, que foi disponibilizada num tempo recorde, em comparação com as outras, precisamente num momento especial para tentar ver se nós conseguimos controlar a nível mundial, porque os países conseguem viver com relações que têm com outros países, portanto, não conseguimos viver sozinhos, portanto, é bom que esta vacina tenha realmente efeitos bastante positivos que consiga controlar a situação. Pelo menos na Europa, que é o continente que nós temos afinidades, digamos, muito mais, com os Estados Unidos também, mas com o Brasil e com os outros continentes, de forma que nós possamos começar a retomar as ligações, tudo o resto que tem a sua repercussão também na saúde. Agora, como disse, a Covid-19 dominou tudo e no setor da saúde preponderou sobre as outras doenças. Como é que estamos, fazendo uma breve retrospectiva do setor da saúde aqui em Cabo Verde, como é que ficaram os outros setores, as outras doenças tais como as oncológicas, a diabetes, a HIV e a SIDA, como é que ficaram? Sofreram algum retrocesso devido a essa concentração de atenção na Covid-19? Como é de esperar? As metas não foram atingidas? Como é de esperar? Devido ao foco, à importância, digamos assim, que era óbvio que tivemos que dar à Covid-19, era de esperar que as outras situações de saúde não-Covid ficaram um pouco prejudicadas. Mas as estruturas de saúde tiveram orientações para reorganizar a prestação de cuidados. Por exemplo, receitas que antes eram aviadas mensalmente, passaram a ser aviadas trimestralmente. As análises tiveram que ser feitas de forma diferente ou então adiar a realização de análises. as cirurgias tiveram que ser suspensas, mas foi uma necessidade. Enfim, claramente que houve alguma repercussão, mas entretanto não foi tão alarmante quanto nós esperávamos ou então tão alarmante como aconteceu em outras paragens. Nós ainda não temos números, mas nós sabemos que não houve uma repercussão muito drástica neste sentido em relação a estas outras situações de saúde. Agora, como no final do ano e no início do próximo ano, vamos tentar reorganizar, aproveitando que a Covid vai nos dando alguma brecha e vamos tentar retomar as outras situações de forma como era antes e também fazer uma análise em termos das estatísticas para ver realmente qual foi o impacto desta situação toda durante este tempo. Quando é que teremos esta análise? Iremos tentar, exato, durante o primeiro trimestre vamos fazer de tudo para tentar ter essa análise disponível para que possamos ver realmente qual foi o impacto da pandemia nestas outras situações. Ok, muito obrigada Sr. Diretor Nacional da Saúde por esta sua oportunidade em estar aqui conosco. E aproveitamos para desejar que 2021 seja com muita saúde, muita saúde, muita luz, muita paz e com menos Covid. Exatamente. Se Deus quiser. Muito boa noite e obrigada. Boas festas para si. Boas festas.